Eu gosto de ver a lua de madrugada Eu gosto de ver a lua de madrugada Cantando com toda a alma, meu graciado Pergamos de melodias do infinito Mensagem de Deus me manda de um céu doirado Converso comigo mesmo, cantando a êxito sobre o ar Refúgio-me de um passado que entristeceu-me por tanto amar A lua é testemunha da triste queixa que vou contar Alguém que me abandonou, pediu que eu ponte pra não chorar Converso comigo mesmo, cantando a êxito sobre o ar Depois do mundo em passado que entristeceu-me por tanto amar A lua é testemunha...